Música Renato Repórter Show, uau! Estamos aqui no Mega Polo, aqui um shopping do Brasa, com muita gente bonita, muita gente legal, muita imprensa. Vamos conferir como foi o dia de desfiles hoje, foi muito bacana, muito legal, show também do Fernando Sorocaba, confira aí na matéria. Eu agradeço em nome do Mega Polo Moda, agradeço a vocês, tenho uma festa hoje preparada para vocês. Obrigado para o Jornal Moda, essa Mega Polo Moda, a gente vai acompanhar o Jornal Moda, a gente vai ver se eu for hoje, vamos acompanhar o Jornal Moda. Eu vou ser sincero, ficou bastante imprensa, ficou bastante imprensa, ficou bastante imprensa, valeu! Música Música E aí Pega o tom, volta, 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 volta E aí E aí E aí Carinha de Anjo Lorena, tudo bem? Oi, pessoal Oi Amanhã pra quem já acordou Com O ar de donções E você me dá Oi E dizer criança É meu leva Hoje é meu aniversário E o meu nome É Lorena Na escola eu sou eu Lindo da Mirô A gente quer agradecer o pessoal da Mirô Que traz a Lorena pra fazer essa participação especial Pra gente, manda um ser beijo pra todo mundo E a gente se vê depois Vê a gente 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 Beijar, eu posso querer, adoro qualquer lugar pra mim Tá bom, qualquer paixão que tá sentado, tudo pronto Será que essa me chama? Sou sempre escuro e sempre me irritar Outro dia, eu tenho medo e a mão com as amas não lembram de nada Tudo que não faz, só a gente volta a culpa da minha vida É meu beijo, 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 um dia me lembrou É meu beijo, 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 um dia me lembrou É Deus em si E aí galera, faz barulho! Que coisa boa! Obrigado por esse carinho, a gente tá muito esperando estar por aqui Obrigado a todo o time do Megafon Que tá fazendo esse evento mais do que inovador Diferente demais E pra gente é uma honra estar aqui nessa tarde com vocês Nessa noite com vocês, viu? E vamos fazer um pouquinho de música, vamos se divertir Vamos ficar alegre, vamos dançar, pode cantar com a gente Reggae vem! Olha lá atrás, olha! Vamos levantar, a grasa tá muito baixa aqui, com certeza Pega um negócio com o ar, viu? Pega uma corrente, eu vou ficar em pé Eu disse que os jogadores estão em cima da cabina É, ficar em pé a gente até fica Agora aqui em cima lá vai ser difícil, viu? Já tá assim A pastarela ali, tá chegando em cima da cabra Agora correu, Valofalo Fica mais um então Vamos diretamente de São Paulo Luta! Pro outro lado do mundo, de São Paulo Nós vamos pra Madri agora Segura aí, vai! Valofalo, o que tu fala com a produção, não? Palavalo, o que tu fala com a produção, não? É que eu acho que é o tipo de música, não? É que eu acho que eu não sei, não? O que tu fala com a produção, não? E o que tu fala com a produção? É que eu acho que é muito legal, é que eu não sei, não? o simulado de madrid eu só vou acertar eu só vou acertar eu só vou acertar eu não aguento mais de cor assim eu quero dar eu não quero dar E o celular pode vir, nem vai estar E o barulho já, hoje não vai testar Os churrascão vai começar A chuva não pode dar Seia pra quadros e caminhas As pequenas pessoas hoje Os soldados e os sorros Las pequenas pessoas aqui A casa onde ela vira Minha filha tachan only Pra caçan de fogo Jogar o certo É CINGLE Las pequenas pessoas hoje Las pequenas pessoas hoje Minha childaca Minha filha tachan only A vagabundo Na taxa de eróis Eu acho que menina Música 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 Como você se sente convidado para o campeão, para o gol, para o campeão desse grande evento? Honrado, honrado. Esses caras são empreendedores de conta. Não perder no Brasil não é fácil, o cara tem que se desdobrar e esses caras fazem diferente. Eu acho que muito carinho, tudo com muito cuidado e a gente se sente honrado. Inclusive, a gente está tentando começar o mercado, na verdade, já começou o negócio lá, o Moçadinho vai dar o que falar aí. Então, é bacana as suas conversas. Muito obrigado. Passou a gente agora, qual é o próximo show? Um abraço pra você. Esse ano é o ano dos seis anos do Fernando Sorocaba, a gente vai gravar a TV dele, então façam a preparação para isso. E vai dar o que falar, fiquem ligados aí nas redes sociais. O próximo show é quarta em Cianote e... No sabadão a gente está no Espírito Santo e domingo a gente gravava a TV. O Jornal do Brasil TV é esse aí, me encerrando, eu fico pegando e sorocaba, valeu! Música Caio Marujo, voltando aqui, estamos na loja de birô, estamos acompanhando esse filme do Mega Paula. Estou aqui com minha amiga... Poliana Veiga. Poliana Veiga, já encontrando os outros eventos e fazendo sucesso. Você é da onde? Fala da cidade certa. Então, sou de Parauapebas Pará, gente. Está ficando famosa, já está... Está dando certo. Outras equipes já quiseram te entrevistar aqui, a gente conseguiu te roubar. Você vai mostrar o que pra gente? Olha só o que eu tenho aqui, a bolsinha da birô, porque nós estamos aqui no Mega Paula, na loja birô. Nossa, o birô fantasma, várias bolsas. Já ganhou uma bolsa do birô fantástico. Então, ganhou uma bolsinha maravilhosa e eu super amei. Vocês tem que vir aqui conhecer a loja, gente. Vou já mostrar mais pra vocês. Olha, legal. Olha essa, linda! Ó, mostra aqui, ó. Uma mais linda que a outra, não tem como não se apaixonar, né? Cada bolsa maravilhosa. Ah, mostra a outra aqui, ó. Tem mais outra, olha só. Ó, essa aqui. Essa aqui é um luxo, tá? Olha o símbolo aqui, Lini. Ó, ó. Nossa, eu vou roubar mais uma pra minha mulher, então. Vou levar essa daqui, então. Vocês estão pensando em propaganda grátis? Vou levar. Olha só. Nossa, um símbolo aqui fantástico, tal. Os modelos, tal. Não é? Um mais lindo que o outro, gente. Quando você sai, você usa as bolsas. Então, eu adoro usar acessórios, né? Aqui na Birol tem cinto, tem chaveiro, tem bolsa, tem carteira. Aqui tem tudo, meninas. Eu amo! E sempre que eu saio, eu uso na bolsinha uma carteira da Birol. Nossa, é fantástico, né? Quem quiser conhecer a Birol? Então, tem o Instagram que vocês podem estar entrando, da Birol, acessar legal aí. E também vocês encontram a loja aqui do Megapolo, em São Paulo. Corre aqui, gente, que só tem lançamento, só tem novidade e vocês vão amar. Tá, vamos conhecer, vamos aqui. Vem aqui conhecer, eu vou levar a minha pra minha mulher, então. Fantástico, perdeu, perdeu, essa já era. Mas é uma bolsa mais linda do que a outra, né? É difícil até escolher. Gente, corre que tem lançamento, viu? A coleção nova já tá aí, vocês tem que aproveitar. Vamos pegar, é isso aí! Ricardo Marujo, valeu! Marujo, acompanhando o desfile hoje, qual é o seu nome? Diogo. E seu nome? Mariane. Sim. Gostaram do desfile? Vocês acompanharam, não é? Sim, sim. Adoramos o desfile, é um desfile diferenciado, né? Muito interessante, é a primeira vez que nós participamos de um desfile assim, de perto, acompanhamos de perto e é muito interessante, muito bacana. Aconselho vocês aí que não conhecem, venham conhecer. E você gostou? Sim, foi maravilhoso, os tons são bem vivos, foi muito bom. Eu também fiquei sabendo que vocês tem um aplicativo que tá lançando, tá fazendo sucesso, né? Dos sites, tá saindo por aí. Qual que é? Sim, é o aplicativo Santo Vigiana na Sua Mão, né? Que vai ser lançado aí dia 12 de agosto. Inclusive, já que a gente tá falando sobre isso, eu quero convidar todo mundo, né? São convidados especiais aí pra estar no dia do lançamento. Vai ser uma bagunça, um negócio bem legal pra gerar aí pro cliente. Nossa, a gente vai tá lá, o Jornal 1 vai tá vários. Além do Jornal 1, tô sabendo, vai tá outras emissoras, outros sites, tudo, não é verdade? Com certeza, você não pode ficar de fora. Vamos perder, dia 12, hein, pessoal? Mas fala um pouquinho desse aplicativo, o que ele é, exatamente? Então, esse aplicativo, ele foi desenvolvido, né? A criação dele foi feita na base de um site, né? Que a gente tinha pensado em fazer, um site de busca e tudo mais. Só que como o aplicativo mobile tá em alta no momento, a gente desenvolveu, né? De acordo com o que o cliente procura. Que é o quê? Procurando produto, procura loja, área de descontos, GPS integrado. Então, tem muita coisa dentro do aplicativo que chama atenção, que vai ser de uso interno do cliente, né? Vai, o pessoal vai gostar bastante. Então, vai ter esse evento, nossa, vai ser fantástico. O que vai ter lá? Então, a gente tá preparando já, né? Junto com a nossa sessão de imprensa, vai ter aí uma coisa muito legal pra todos vocês, pra vocês acompanharem de perto. Cosplay, vai ter modernos, vai ter limusine, tudo que tem direito. Tudo que tem direito pra fazer uma bagunça, um lançamento espetacular, extraordinário. Quero todo mundo presente, tá bom? Vai ser especial, um negócio legal. Nossa, eu gravo pelo Gigi Cosplay, adoro cosplay. Pode falar o que vai ter lá, Jorge? Vou falar, mas vou falar só dois. Homem de Ferro e Homem-Aranha. Nossa, vamos lá, vai ser uma festa demais, não é? Com certeza, vai ter lindas meninas pra todos estarem baixando o aplicativo na hora e tá vendo como vai ser útil e como vai estar ajudando todos vocês a se localizarem com dicas de segurança. Então vocês não podem perder esse dia e tendem o seu celular. Nossa, vai ser uma festança, eu não vou perder lá, vai estar tudo na imprensa mesmo. Tem um site, o Facebook, pra quem quiser conhecer mais. Sim, quem quiser entender mais do aplicativo, quem quiser saber mais do nosso guia, é só entrar lá na página do Facebook, página oficial, Guia Santo Figena na sua mão, e entrar e ficar por dentro de tudo, todas as novidades, todas as lojas, descontos, vai ser bem interessante. E coloca também no Google lá, aplicativo Santo Figena na sua mão, que você vai conseguir achar também. Nossa, vamos acompanhar, vamos ver. Tá fazendo já um sucesso, saindo vários sites e tal. Vamos acompanhar, o Jornal 1 vai estar pertinho, vamos estar lá na festa. Essa é a festa, você não pode perder. É, gente. De legal.